Você conversa com o seu cachorro? Se a resposta é sim, temos boas notícias. Os cães entendem o que as pessoas falam. E não são os donos de pets que estão dizendo isto. A conclusão é de um estudo feito na Hungria. Cachorros analisam palavras e entonação. Exatamente como fazem os seres humanos. Mas como chegaram a essa descoberta? Foram feitas ressonâncias nos cérebros dos cães. Enquanto os animais ouviam seus donos. Os cães tiveram ativação cerebral igual a dos humanos. E se você gosta de elogiar seu pet, preste atenção. Para entenderem, palavras de tom tem que ser positivos. E eles também sabem quando alguém está triste. A maioria se aproxima quando vê alguém chorando. Fazem isso com a cabeça baixa e o rabo entre as pernas. O que pode ser um sinal de empatia. Os cães também entendem gestos e olhares. O que é uma habilidade muito rara em animais. Se treinados, aprendem palavras e seus significados. Os donos também entendem seus melhores amigos. Os bichinhos não sabem falar verbalmente. Mas usam diferentes latinos enrosnados para se comunicar. E pesquisas apontaram que a maioria dos donos sabe diferenciá-los. Você sabe. Se você sempre diz que os cachorros te entendem. E as pessoas achavam que era exagero. Você pode comprovar que estava certo.